Atirando, atiraram muitos materiais, muita gente ajudando a tirar sapato, material, todos estão desesperados, todos tirando, tirando os sapatos, material, todo mundo ajudando, muita gente chegando e ajudando, todos os bombeiros apagaram um pouquinho, todo mundo ajudando, fumaça preta, tomando muito, a mesma fumaça preta, a mesma fumaça preta, a mesma fumaça e a fábrica toda tomada pela fumaça, a fábrica toda tomada pela fumaça, a fábrica toda tomada pela fumaça, a mesma fumaça preta, 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 a mesma fumaça preta,